O que que é isso? Mrs. Minuteman. Mas é só um teste, né? É um aviso? Não. Estão indo para a União Soviética. E vão levar uns 30 minutos para fingir o golpe. Não dá pra acreditar. Eles estão loucos. Eles apertaram os botões. Não. Vem fora a área. Quem? Anda logo que eu tenho que sair daqui. Não, olhe! O que é isso? O que é isso?